Bom dia, eu sou o Custódio Dias e esse que está doando sangue sou eu. Doar é muito bom, porém deveria vir com incentivo a mais. Por exemplo, tirar ponto da habilitação para quem doa sangue. Suponhamos, cada doação de sangue, um ponto a menos na carteira de habilitação. Hoje em dia, 95% das pessoas são habilitadas. Então seria um incentivo grande para a pessoa doar sangue. Eu ouvi uma proposta dessa há uns 15 anos atrás, mas não foi para frente. Sabe por quê? As autoridades não querem incentivar nada, só querem tirar das pessoas. Mas está aí. Eu fiz minha parte, mas não sei até quando a gente vai exercer essa cidadania. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado. Obrigado.